Para falar do canal do Boi, a gente precisa lembrar que antes de ser uma plataforma de comercialização, o canal leva informação privilegiada para nós sem precisarmos sair de casa, não é verdade? E além disso, é um espaço de interação de nós criadores no que nos conectarmos com outros criadores. E talvez esse seja o grande diferencial do canal, conectar pessoas. Nós da JP Agronegócios somos criadores da raça Montana e fomos um dos primeiros a acreditar no modelo de comercialização chamado de Olho na Fazenda, que hoje já é um sucesso. Pretendemos continuar com essa parceria por muitos anos.